Oh, minha Senhora, eu também, minha Mãe, Deus me oferece, Literamente, com a voz, e em copa da minha devoção, Eu hoje custou Teu coração. Monsanto, a voz, meus olhos, Teus ouvidos, minha boca, Tudo o que estou, eu vejo que a Vos pertença, Que bom para o meu Mãe, guardar e defender-lhe, Confira e propriedade em Vossa Mãe. Confira e propriedade em Vossa Mãe. Viva, Marcos, e praia viva! Viva! Viva!환光承os o parceiro! Viva, Marcos! Viva, Marcos! Viva! Viva, Marcos, e Ef Dobrik e Torrado! Viva, Marcos, e Ohlhop.